Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ô, cumpadinho! Fala, cumpadinho! Toca aqui, criatura! Fuma de norar! Ô, cumpadinho! Hã? Essa semana minha tá assim, sabe aquela coisa? Maraço! Maraço! Devagar, né? Essa semana teve alguma coisa sua que aconteceu com você? Algum fato relevante? Eu lembro aqui! Hã? Teve ou nada? Tem! Lembrei de negócio! Eu tava lá pertinho de casa! Hã? Tem uma pracinha lá! Hã? Qual a diferença? Você já foi lá? Sim, sim! E eu olhei lá assim de casa, eu olhei lá, um bebo lá! É! Bebendo lá! Uma cachaça! Fui lá! Fui lá dar conselho pra... Não sei pra que a gente tem que dar conselho! A gente tem um manio dar conselho pro outro! A gente tá sabendo as coisas aí! Quer dar conselho pro outro! Acha que pode ajudar o outro! Falei, meu amigo! Pare de beber pinga, rapaz! Cachaça vai estragar as... Acaba com suas forças! Acaba com tudo! É! Por que você não bebe um leite? Um leite! Leite! Leite de leite! Leite tem cálcio! Tem fósforo, tem vitamina... Do que tipo de coisa! É mesmo! Aí ele falou assim... Não adianta nada não! Não adianta nada! Que eu tentei! É! Eu bebi leite! Eles falaram que ficava forte! Aí bebi um leite de leite! Tentei empurrar... Tentei empurrar a parede lá de casa! Nem sou do lugar! É! Aí eu vi que eu tava fraco! Na mulher me deu uma garrafa de pinga, eu bebi! A parede rodou sozinha! Vai criatura! Casal de velho parou no posto pra abastecer o carro! Quem? O frentista veio de lá pra cá, o velhinho foi saindo de dentro, né? E aí o frentista falou... Ô meu senhor, tudo bem? Tudo bom, filho? É pra completar? Ela falou... É, completa o tanque aí pra nós! A velhinha é daquelas que gosta de conversar demais, né? Sim! Já virou e falou... Quem é que foi, velho? Quem tá falando com você aí? Pô, tá falando que é... Perguntando se é pra completar o carro! Eu tô falando que é pra completar! Ah! Vai passear? Ele falou... Vamos! Nós vamos passear! A gente vai lá pra Santos! Ô! Lugar bacana! Bonito! Quem é que foi, velho? Quem tá perguntando aí pra você? Tá perguntando, velho! Se nós vamos passear! Eu falei que nós vamos passear! Que a gente tá indo pra Santos! Ah! E ele falou... Santos! Interessante! Eu morei lá! Morei em Santos! Rapaz, conheci uma mulher lá há muitos anos! Ê! Mulher bonita! Bacana! Mas... Nunca vi uma mulher conversar na minha vida daquele jeito! Faladeira! Uma matraca! Nossa senhora! Ô! Coisa ruim no mundo! Que que foi, velho? Quem tá falando com você aí? Ele tá falando que te conhece! Tão sonho! Ô, cumpadre! Vamos mandar os abraços aqui? Bora! Pro Henrique Filho, Braslândia, Distrito Federal! Um beijo pra Braslândia! Um beijo pra Braslândia! Ruti... Quem? Quem? Deve ser, né? Ruti Quem ou Cain! Três Lagoas, Mato Grosso! Um beijo pra Mato Grosso! Warlin João Pinheiro, Minas Gerais! Um beijo pra Minas Gerais! Franciel e José Adão Teixeira em Pimenta Bueno, Rondônia! Um beijo pra Rondônia! Aline Braz e Ronaldo em Betim, Minas Gerais! Um beijo pra Betim, Minas Gerais de novo! Criatura, se você ainda não tá inscrito em nosso canal, se inscreva! Vai aqui na bolinha, ó! Aperta aqui, vai! E clica no sininho! Isso, marca todas! Inscreva todas! Minas Gerais! 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 Minas Gerais!